Olá Daniel Souza, olha, obrigado pela tua contribuição de fazeres a tua doação, obrigado. Queria te pedir também para tu partilhares o Paypal. Para, assim, eu conseguir juntar algum dinheiro para o bar, o estúdio e o carro. Partilha com os teus amigos, com quem tu quiseres. O link do Paypal está aí no Face. Mais uma vez, obrigado, Daniel Souza, pela tua doação, pela contribuição, pela ajuda que destes um cêntimo. Não é muito, mas pronto, já ajuda. Partilha o link que está no Face. E diz aos teus amigos para dar a contribuição para o Paypal, para fazer a doação, para ajudar no bar, no estúdio e no carro. O carro custa 48 mil euros, o estúdio, não sei, e o bar, também não sei. Daniel Souza, muito obrigado pela tua doação e pela tua ajuda. Partilha o link que está no Face do Paypal. Obrigado. Obrigado.